Fala galera, de volta aqui no canal Brincando em Fazendinha trazendo mais um vídeo pra vocês moçada Hoje, como a gente prometeu no vídeo de ontem, a gente vai tirar leite do gado né As vagas estão todas presas aqui, tudo cheio, os peitão estão todos cheios delas Todas elas com o peito cheio, não sei se está dando pra vocês verem aí, mas eu acho que está Vamos fazer um vídeo tirando leite delas Pois é galera, a gente vai buscar a caminhonete ali e mostrar pra vocês aqui os bezerros aqui Que está preso desde onde aí, bezerrado Moçada está aí O galo está cantando aí galera, acabou de amanecer E agora a gente vai, essa corda de laço está aqui já Nossa corda de laço aí na beirinha da cerca Isso mostra da raiva, descer pobreza aí atrás de gado O búfalozão está ali moçada Eu esqueci de gravar né, eu esqueci de mostrar pra vocês que o búfalo não foi nem vacinado e nem ferrado Galera, desculpa aí que eu estou meio rouco Bora O búfalozão está gostando de leite aí, vamos começar agora a trabalhar pra trazer esses Cara, pra cá, pra beira do curral Olha galera, chegou aí ó Agora eu vou buscar a corda pra laçar o gado aí Moçada, eu pedi a vocês aí que estão assistindo meus vídeos né E agradecer a vocês também E pedi a vocês que passem lá no canal do nosso amigo Udvideos né Udvideos né, dá uma força pro nosso parceiro Udvideos né Passa também no canal do nosso amigo João Pedro É, do João Pedro Passa lá também no canal do meu amigo Fazendinha de Brinquedo Né galera Aí passa também lá no canal do meu amigo Iatan Né, se inscreve lá no canal do nosso amigo Iatan Lá no canal do nosso amigo Canal Família Wesley né Vocês passam lá no canal Família Wesley É muito top também o canal nosso coleguinha É, passa também no canal moçada do meu parceiro Lucas na Fazenda, né, Fazenda 40 também Visita lá o canal do nosso parceiro E vai lá também galera E se não me falhar na mente aqui também Geana Fazenda Né, mandar um abraço pros meus amigos aí Os amigos do Youtube Né, o nosso grupo do Whatsapp Chamado Amigos do Youtube Você que quer ser Nós temos vídeos por aí É, no nosso canal que tem o nosso número Então vocês vai lá, dá uma olhada E manda pra nós pra entrar no Amigos do Youtube Beleza? Tamo junto Vai desculpando pela voz aí Por isso que eu vou fazer mais um clique De que falando Porque Tô meio roubado Beleza galera E embora pro Pega Aí galera O caminhão ainda tá aqui, ó E resolveu botar a vaga pra ele pegar melhor aqui no vídeo O que eu botei aqui não ia ficar muito legal Aí A gente vai agora botar Os leite que nem desse tambor aqui Que é pra levar pra cidade, beleza? Olha galera A gente botou um leite pra dar uma rodinha aí E aí agora a gente vai tirar ele Que é pra botar ele pra dar uma Ô Eu já tirei ele que é pra tirar o leite, beleza? Beleza? Olha aí Aí encheu isso aí, ó Vou ainda botar outra vaca pra tirar aí, beleza? Galera, rapaz Mas aconteceu um falha aqui Um falha Uma falha A gente botou Esta bezerra pra mamã Daquela vaca ali, ó E ela aceitou tranquila A bezerra que tá se dando bem Porque Essa bezerra aqui é filha dessa vaca aqui, ó E aquele bezerra ali é filha dessa vaca de lá E agora a bezerra não para Que é a bezerra pá Senão ela não balei tudo Olha aí moça Ela tá derramando Já encheu mais essa daí, ó Vou botar aqui Que já tem uma cheia aqui, ó Aí quando a gente terminar aí A gente volta com vocês, beleza? Vai galera Vamos tirar mais dessa daí Pra encerrar o vídeo, beleza? Aí galera A gente tá derramando o leite aí, ó Olha aí galera Com bezerra que é a madrinha aqui, ó Mais vaga aí Tudo com bezerra A gente acabou de botar o leite aqui, ó Aqui ó Deu dois tambor Esse aqui Esse aqui Esse aqui pra cima também, ó Esse aqui também Aqui assim, ó Tem até aí E agora a gente vai descer pra cidade Pai galera Pra gente Pai gente Levar esse estampo aqui Pra É desse leite, beleza? É isso aí Pessoal Esse aqui Vocês tem que gostar O gostinho Vocês tem que ver O que eu acho O que eu acho O que eu acho Obrigado Obrigado.